Tem três macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, a proteína é insubstituível, é a matéria-prima para a construção. Já a gordura e o carboidrato são dois macronutrientes como fonte de energia. O mais comum são as pessoas escolherem o carboidrato de energia, comum. O problema é que todo mundo come muito mais carbo do que precisa, tudo se engorda. E também come o carbo de má qualidade porque são mais prazerosos. Então há uma ingesta muito maior do que o gasto. Já com a gordura, esse risco é menor porque a gordura é sacietogênica e não provoca a tua insulina. Vamos falar de insulina sempre, plato. Nós estamos vendo a era do adoecimento tendo como base resistência insulínica, que é a sua insulina alta sem conseguir manter a glicose baixa. É simples, vou te ajudar a pensar. Você tem uma glândula chamada pâncreas que produz insulina. A sua função anabólica, além de, tudo bem que ela tem uma função de aumentar o peso, ou até pra ganho de massa, ou pra gordura, depende do seu comportamento alimentar, é um hormônio anabólico, a insulina. Portanto, aqueles bodybuilders sabem usar muito bem o carboidrato a seu favor. Já a grande parte da sociedade não sabe usar o carboidrato a favor do físico, porque faz uso do carboidrato como uma droga onde se busca recompensa e conforto. E normalmente são açúcares e carboidratos simples. Toda vez que você ingere carboidratos, você aumenta a glicemia, que é o nível de açúcar do seu sangue. Em contrapartida, o pâncreas recebe uma informação, essa sinalização, e aumenta a insulina para diminuir o açúcar no sangue. Então, você recebeu energia, ingeriu, a insulina subiu pra poder descarregar essa glicose pra baixo. Toda vez que a insulina sobe, o cérebro recebe uma informação. Estoca energia. Estoca energia. A forma de estocar energia é gordura. Então, você coloca alimentos ricos em açúcares, dá pico na tua insulina, e a sua insulina vai lá e abaixa a sua glicose. Se você continua com esse comportamento exagerado, até de forma leviana, toda hora colocando açúcar, toda hora mantendo sua glicemia alta, você faz com que o seu pâncreas mantenha também a insulina alta. A insulina nunca desce, porque toda hora você estimula a sua glicemia a ficar alta. Então, a insulina está toda hora alta, 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 até o momento que ela está alta, mas ela já não consegue mais baixar a sua glicose. Isso se chama resistência insulínica. Você jogou tua insulina lá pra cima, a sua circunferência abdominal está grande, mas a insulina, apesar de estar em alta, ela não é mais eficiente, ela não consegue cumprir sua função, que é a de baixar a sua glicemia. Pronto. Agora você faz parte da grande sociedade, da grande parte da sociedade adoecida com resistência insulínica. Resistência insulínica, insulina elevada, é uma pré-condição de todos os adoecimentos e doenças que conhecemos como doenças plurimetabólicas. Doenças cardíacas, diabetes, arritmia, hipertensão, todas as doenças associadas, chamadas doenças metabólicas, síndrome metabólica ou plurimetabólicas, elas estão associadas com o start de uma glicose, e uma insulina alta. Agora você vai entender por que a sociedade anda tão feliz com o low carb e o jejum. E por que alguns profissionais de saúde, sejam eles nutricionistas rasos ou médicos rasos, andam tão frustrados fazendo você querer desistir da ideia do jejum e do low carb. Porque você, apesar de ter procurado profissionais para te ajudar a vida inteira, foi quando fez o jejum e o low carb sozinho, é que conseguiu ressignificar a sua vida e melhorar a sua saúde. Então você aprendeu e já sabe que a maneira mais eficiente de corrigir o erro metabólico de uma glicemia alta com insulina alta é corrigindo o comportamento. Não adianta ficar atrás de remédio para baixar os níveis alterados causados por um comportamento errado. Você vai virar um viciado em drogas da indústria farmacêutica e vai usar algum médico como traficante que vai falar para você, imagina, continua comendo seus açúcares, é só tomar esse remedinho. Mentira! Pare de comer tantos açúcares. Começa a queimar mais açúcares e mesmo queimando mais açúcares, fazendo exercício, diminui o consumo disso para que a sua insulina, sua glicemia abaixe, o seu cérebro recebe um comando que é disponibilizar e queimar energia e assim você desativa tantas doenças que estão associadas à resistência insulínica. O jejum e o low carb são ferramentas básicas, simples e extremamente eficientes de, nessa mudança comportamental alimentar, você reverter tudo aquilo que foi causado por um erro comportamental. E é por isso que o jejum e o low carb fazem tanto sucesso com a sociedade. É por isso que o jejum e o low carb são tão odiados por profissionais de saúde rasos. Quando o profissional de saúde te critica low carb e jejum, de duas uma. Ou ele é ignorante mesmo, ou ele é um pilantra, porque ele entende que você, melhorando sem ele, ele quer fazer você ficar morrendo de medo de jejum e morrendo de medo de low carb. Para quem sabe, para quiçá passar com ele, ele te prescrever um montão de remédio para diabetes e o nutricionista parceiro dele te prescrever sete refeições por dia de trigo integral. Agora é arroz integral, macarrão integral, pãozinho integral, que é a maior farsa da indústria alimentícia. E você, bobo, cai nessa conversinha. Não tem nenhum açúcar do bem. Tira fora, amigão. Você está com a insulina alta, está em pré-condição de adoecimento, muda teu padrão alimentar, não cai nessa conversinha. Tá bom? Então eu vejo esse profissional de saúde te assustar, falar que jejum causa diabetes, que diabético não pode fazer jejum. e tantas mentiras, que você vai perder massa, que você vai adoecer e blá, 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 blá. Bom, então fique atento, não desista de um estilo de vida saudável, porque essa é a melhor maneira de reverter qualquer condicionamento de doença, promover sua saúde e prevenir futuras doenças. ingira menos açúcar, ingira menos carboidratos de baixa qualidade, promova o jejum, faça seus exercícios, module o seu estresse, exerça gratidão, procure estimular, promover um sono de qualidade, e aí então você vai ter uma saúde elevada, uma imunidade blindada, fazendo suas escolhas alimentares. Não caia nessa conversa de que jejum e low carb vão te adoecer. Isso é a maior mentira e farsa e com a indústria alimentícia, cheia de produtos aí. O low carb e o jejum te ensinam a valorizar a comida de verdade, sair fora desses produtos. Você largar depois do jantar, não passar no café da manhã, que normalmente se ingere muito carboidrato, dando uma bomba no pâncreas e insulina. Indo até o almoço, e no almoço comendo grelhado, gorduras e saladas e vegetais, também mantendo a insulina baixa, você vai conseguir com esse jejum e com essa primeira refeição, jogar sua insulina cada vez mais para baixo, com isso otimizar e ganhar mais saúde. Desative seu pâncreas, que está trabalhando em excesso com esse estilo alimentar, rico em açúcares e bebidas industrializadas, pratique o low carb, pratique o jejum e adquira a saúde, revertendo a sua resistência insulínica, que é uma condição de promoção de doença. Combinado? Valeu, Constela.